Na semana passada, Vitória sediou um evento que reuniu mais de 200 empresários de todo o Brasil. Foi o Seminário de Soluções Jurídicas para o Setor Imobiliário e de Turismo, que foi realizado pela Adit Júris. Confere agora essa matéria que nós vamos cobrir. O nosso grande objetivo, como o próprio nome já diz, é o desenvolvimento do mercado imobiliário e turístico do Brasil. Nós atuamos muito focados na geração de negócios, em business. Nós somos uma entidade menos política e mais de business. E nós tentamos difundir o conhecimento sobre esses setores para todo o Brasil e não só ficar restrito às grandes metrópoles. Então a gente está aqui nesse evento, um evento de soluções jurídicas para o mercado imobiliário e hoteleiro, trocando experiências com os amigos, parceiros, companheiros de todo o Brasil, sobre temas de vanguarda no setor imobiliário e turístico, que não tem ainda uma legislação consolidada. Então é muito interessante porque a gente está construindo aqui um novo momento que daqui a alguns anos certamente vai ser refletido na legislação. Um evento como esse, que reúne profissionais do Brasil inteiro, onde são discutidas questões e legislação a respeito do mercado imobiliário, ela é fundamental para o desenvolvimento do setor. Até porque você tem, no Brasil, por ser um país continental, os estados, a legislação, ela é interpretada de formas diferentes, as soluções são dadas de formas diferentes. Então, por falta, muitas vezes, de um regramento federal ou de um regramento uniforme, você encontra decisões, soluções jurídicas setorial. Ou seja, em cada estado você encontra uma solução diferente e há uma necessidade de se uniformizar para que nós tenhamos o que? A segurança jurídica, que é o que a gente busca. E outro fato importante de um evento como esse também é o fato de que, como esse evento é feito pela DIT, pela OAB, por órgãos que estão ligados diretamente com o setor público, é mais fácil levar projetos de leis para serem aprovados. É, perfeitamente. Nós sabemos que lei se faz no poder legislativo, né? Se o município, o estado e a federação não sentirem a nossa ansiedade, ou seja, essa ansiedade já tem que ser levada pelas entidades de classe, está aí a DIT num papel importante, a gente realmente, nós vamos ficar parados e sem ter uma legislação adequada para os nossos ações.